Olá, casabranquenses! Uma das grandes bandeiras da administração atual é oferecer políticas sociais e trabalhar a inclusão social. Dentre as ações está o programa PAE. Criado em 2017 pela administração municipal, o projeto integra aluno em tempo integral. São 19 cursos oferecidos para aproximadamente 3 mil alunos, preferencialmente de baixa renda e que frequentam a rede pública de ensino. São crianças, adolescentes, adultos, melhor idade e também pessoas com deficiência, que frequentam as mais variadas atividades extracurriculares que são oferecidas em diferentes bairros da cidade e distritos. Um projeto muito bom, que já tem funcionado há bastante tempo, aqui em Casa Branca. No meu ponto de vista, é um projeto que tira as crianças da rua. Ele não fica muito em celular e não fica muito na rua, a não ser no projeto mesmo. E tem sido mais disciplinado com a gente mesmo em casa, ele tem aprendido bastante. Hoje vamos conhecer o projeto Atletismo ACD, Atletas com Deficiência, que também faz parte do PAE. O projeto integra as pessoas com deficiência e promove a inclusão junto à sociedade. São 25 atletas, entre deficientes físicos e intelectuais, de todas as idades, que treinam 3 vezes por semana no ginásio municipal. Participam de variadas competições regionais e nacionais. Para se ter uma ideia, nos Jogos Regionais do Estado de São Paulo do ano passado, Casa Branca obteve a 4ª colocação e trouxe 29 medalhas para casa. Estou treinando o professor Paulo, o Petrassi, eu estou treinando filme e foto. Eu vou opinar, vou ganhar de novo, eu sou ambião, tratamento do tato. Eu areio, o meu nome é Senhor Deus, eu estou e vou lutando até o fim. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!